Eu viajei por muitos lugares, encontrei diversas pessoas, obstáculos, mas acima de tudo, um único objetivo, nunca parar. E acredite, o seu sorriso, o seu olhar, foram combustível pra eu estar aqui hoje. E eu cheguei à conclusão que não estou sozinho. E pra gente fazer acontecer, vai ser tipo uma vaquinha. Eu entro com carinho, você me dá o norte e vai virar amor. Alô, Curitiba! Só vai dar certo se a nossa receita parte de nós dois. Não tem segredo, só junta, mistura o que há de melhor e depois... Vai ser tipo uma vaquinha, bom coisa sua e coisa minha. Ninguém pra me ter a colher, é coisa de casal, sabe? Eu entro com tesão e você com desejo e vai virar amor. E vai virar amor. Eu entro com a casa e você vem com a sorte, eu entro bem de dão, você me dá o norte. E vai virar amor. E vai virar amor. Alô, Curitiba! Só vai dar certo se a nossa receita parte de nós dois. Não tem segredo, só junta, mistura o que há de melhor. E vai ser tipo assim. Com coisa sua e coisa minha, ninguém pra me ter a colher, é coisa de casal, sabe? Eu entro com carinho e você vem com o beijo, eu entro com tesão e você com desejo. E vai virar amor. E vai virar amor. Eu entro com a casa e você vem com a sorte, eu entro bem de dão, você me dá. E vai virar amor. E vai virar amor. Eu entro com o carinho e você vem com a sorte, eu entro bem de dão, você me dá. E vai virar amor. E vai virar amor. Amor. Amor.